A CIDADE NO BRASIL Bom dia, corno véio! Bom dia, corni! E quanto mais dia passa, mais corno fica! É, a gente vai ficando véio, vai o tempo passando e quanto mais o tempo passa, mais a gente fica acornalhado! É verdade, corno véio! Aê, cornão do chapéu de couro! Diga aí, cornucotó, tudo bom! Rapaz, eu tô te vendo agora, mais corno é ainda, né você? É, 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 cada vez mais corno e você também, não é, seu senso? Naturalmente tem que seguir as regras, né não? É, seu senso, quando é o dia do corno, diga aí, quer pra nós comemorar? É amanhã, rapaz! Então vamos chamar todos os cornos da redondeza pra nós comemorar o dia do corno, né? Fazer uma festa bonita! Com a música de Reginaldo Roço! É, né, rapaz? Bom dia, cornão véio! Bom dia, seu cício! Não gostei! Bom dia, cornão! Bom dia, seu cício! É o quê? Tá errado! Tá errado! Tá errado! Tá errado! Desde a primeira vez que eu tô notando que esse negócio tá errado! Bom dia, cornão véio! Bom dia, seu senso! Por que foi que pararam de me chamar de cornão véio, hein, véio cachorro? Tenha caima, seu senso! Focou num pisco a caigo! Você tá estraçado! Eu quero saber de procurar nada, véio cachorro! Me indica logo aí, véio! Seu senso! Por que foi que parou de chamar de cornão véio? Caralho, seu senso! Caralho, seu senso! Caralho, seu senso! Procura um psico a caigo! Eu não disse! Ah, negócio aí! Eu sabia! Eu tenho certeza! Dez de manhãzinha! Que eu venho bem na certeza que esse negócio tá errado! Ei, eu tava passando ali agora num terreiro de São Mané, cês não acreditam no que eu vi! O que foi, Kika? A calcinha de Filomena estendida no varal! Ei, Joaquim, qual era, Joaquim, a calcinha? Doutor, era aquela que ela tava vestida naquele dia que ela tava quebrando corpo! Eita! Tá vestida lá no varal lá! Sereno! Vamos! A vista, seu senso, eu já vi logo! A vista, seu Antônio! Seu Antônio, ela vai acabar com tudo! Seu Antônio, parece que tem a venta de sol em toda a vida! Eu só fico por último! Sai do meio, seu Antônio! Tá bom! Sai do meio! Eu fico por último em toda a vida desse jeito! Sai daí, mudeça! Eu boto a minha cueca aqui, esses machos ficam cheirando! Por isso que eu achei a calcinha diferente! Viu aí, seu Antônio? Quer dizer que a cueca da desgraça desse véi? Eu não! Não é minha cueca, não! Eu não posso estender uma cueca aqui no varal, não? Não, não! Mudeça! Viu-se embora, rebanho de cachorra! Põe aí, seu padre, o que você queria! É por isso que a cueca da desgraça desse, viu? É uma caridade! Oh, Filomena! Desce pra baixo, Filó! É um monte de macho aqui! Olha a sua calcinha, Filomena! Não tem perigo dela, eles vão ver a calcinha, não, mamãe! Que antes eu subi, eu tiro a calcinha! E a senhora, mamãe? Tá de calcinha? Tá bem visto que tá de calcinha, Filomena! Não tá assim! Põe sai daí, mamãe, senão eles vão ver a calcinha da senhora, mamãe! Mané! Vem aqui, mané! Vem aqui o negócio! Vem aqui! Vem aí! Não, mané! Filomena, mané! Tá trepada no pé de pau, mané! E o macho olhando pra cima, mané! Não é mentira sua, não, meu velho! É não, mané! Até o padre tá e o menino também olhando pra cima, velho! Pera aí que eu resolvo isso já, já! Vai pra lá, mamãe, moço! Olha, vem aqui! Vem cá, vem! Esse ubo de cabra! Eu tenho não! Eu tenho não! Desce pra baixo, Filomena! Ah, papai! O que é que o senhor vai fazer aqui? Eu vim botar essa macharada pra ir embora! Viu? E eu sei! Que juízo, doida! Beijo, seu padre! Bençoe, meu filho! Bençoe! Tudo bom, né, seu padre? Tudo bom! E como é que tá o seu prefeito? Meu prefeito tá trabalhando forte! Tá dando tudo que tem o povo! Nunca vi um homem bom daquela qualidade, viu, seu padre? Que conversa é essa? Aqui ele nunca deu uma roela pra minha paróquia, viu, seu prefeito? Ele não faz nada pra ninguém! O que não faz, seu padre? Todos os meses ele dá o dismo bem certinho! Quem traz sou eu, você ainda tá desmentindo? Ah, pois se você traz, você nunca me entregou! Toda a vida eu me entregue a bolsa! O errado tá sendo você! O prefeito e seu Zé Nildo é gente boa! Quem não presta é você, viu, padre? Seu Zé Nildo e não o prefeito e seu Zé Nildo é gente boa! Esse padre vai... Tá na boca, velho, seu cúmulo! Esse é esse cúmulo! Vai prestar palavra! O prefeito é bom! O prefeito é bom! Ele é ladrão! Ele é ladrão! O prefeito não rouba, não! O prefeito é bom, viu, seu padre? O padre não! O prefeito é bom! O prefeito é bom! Você vai matar o padre, vai! Seu Zé Nildo, me diga o que foi? O que foi que aquele prefeito fez aqui pra nós? Veja, aquele prefeito, ela tá com quatro anos, quatro anos que governa a cidade, até hoje não fez nada pro município! Pra mim, seu Zé Nildo, ele não fez nada ainda, mas ele promete muita coisa pra fazer no fim do ano! Ele não faz nunca, seu pai! Aquilo ali só é pegando as lebras e roubando, seu pai! Aqui só sabe roubar, seu pai! Mas ele, mas ele, ei, ei! O que é? Você pensa que eu não vi! Lá da esquina, vocês falando do meu prefeito, não? Não vi, não? Tão vergonha na cara! Dois cabrões, tão velhos, tão relaxados, tão sem vergonha, falando do meu prefeito! Aí acaba, velho safado, né? Ninguém tá nem se importando com vida desses rebusos! Aí vem com história pra cá! Vocês, vocês quando quiser falar do meu prefeito, lava a boca primeiro! Viu? Bovo! Não tá lhe cabendo aqui, não! Pode ir passando! Eu tô conversando aqui com o seu Antônio, que aquilo não presta mesmo, não! Gozo não! Dois mortos de fome! Vocês tem o quê? Pra nós apostar na política em seu Antônio! Aposte, seu Zé Nildo! Aposte pra tomar tudo que esse cabrões tem! Eu vou apostar, seu Zé Nildo! Vamos, vamos pegar esse chão! Vamos pegar esse fúço! Essa latra véia, só tem essa latra véia pra apostar? Você não tem! Você não tem nem um caloço de feijão pra comer! Eu não tenho! Eu não tenho não, mas meu prefeito tem muito e muito carro! Só não vou encangar com essa latra véia, porque rela o rabo do outro carro! Viu? Eu tô entendendo um burro nele, seu Antônio! Isso é um adulador! Isso é um campo! O prefeito não conhece nem essa marmota direito! Aí fica adulando desse jeito! Eu nunca vi caba adulador desse jeito! Vamos, vamos, se calar! Cadê o caba que pisou na minha lua? Cá é a rua que ele mora que eu vou lá! Cadê o caba que pisou na minha lua? Cadê a rua que ele mora que eu vou lá? Eita, seu Antônio! Eita, seu Antônio! O que, seu Antônio? Tudo bom? Tudo bom! Agora eu entendi! Seu Antônio, o que você anda fazendo nessa hora que eu tô com mais alegria cantando a música de Coronel Ludogero lá do Pernambuco? Eu conheci, seu Antônio! Aquela música dele mesmo! Eu vim fazer um convite a você! Um convite? Hum! Eu não tenho tempo pra nada não! Mas diga pra que é, seu Antônio! Se tiver futuro eu vou! Seu Antônio tem futuro, seu Antônio! É pra você ir mais eu lá na feira! Na feira? Vai pra feira mais eu! Aonde a cidade? Lá pra Antônio Martins! Pra Antônio Martins? Porque eu não sei dirigir e o meu motorista é você! Seu Antônio, é pra ir comprar banana lá na banca de graça? Banana! Manga! Eu vou na hora! Vamos em que? Nós vamos no meu Fusca! Pois seu Antônio agarra aí que eu vou tomar um banho né? Eu posso ir esperar lá? Vou tomar um banho! Oh do céu! Vai buscar o perfume que eu vou pra feira mais seu Antônio né? E lá eu sei que vai ter coisa boa! Eu vou tomar um banho viu seu Antônio? Me perfumar eu ir! Aí eu vou esperar lá viu? Vai! Espere lá que eu vou já! Pois é! Toma aí o seu banho! Que eu vou lá viu? Pode se preparar! Pode estar tranquilo! Você tem um motorista bom! Sim! Vou já lá! Aqui pra porra! Bota aí! Aqui! Que quando eu tomar banho eu uso ele! Aí! Tá certo! Aí pode usar ele a vontade aí! Tchau! Com ação! É só você awaiting para ver com um... Amor Sérgio Seu Seja Oi Dá carolinho, Seja Que carona Que é uma moto Néu carro não Nossa garota Sérgio Néu os três ae Seja Não cabe não Seu Zeninho desce ae Eu to cansado Eu tava trabalhando Que gosto leva você não Mas cabe ae Seja Desce ae pra mostrar que não cabe Não cabe não Eu quero saber como é que cabe Fica aqui, vai Vem aqui E assim, Kiko? Vai pra agatar, Kiko? E aí, seu cérebro Ah! Cabo ou não cabe? Dá pra ir Segura Ih, o Fusca é do seu Antônio Fusca é do seu Antônio Vamos ouvir música aqui dentro dele? Entra aí vocês Coloca uma música Passa Passa logo pra me ligar antes que ele Chega aqui e briga com nós Porque a vida dele é brigar com nós Ah, o universo Aquele seu Antônio A vida dela é mexer com nós brigando Só por causa desse Fusca Fusca a mão Fusca a mão Fusca 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 Esse rujado é um aluno na massa. Eu acho que passou por aqui. É, meu irmão, tá me tirando, velho? Deixa pra te pegar depois, meu irmão. Que assim, ó. Segura aqui, cara. Olha, seu sérgio é seguro. A estrada tá ruim. Ai, meu irmão, para aí, meu irmão. Ah, doutor. Que liga aí, seu sérgio, meu irmão. Você tá fazendo o que aqui, doutor, que é tão longe da serraria? Meu irmão, eu tô longe não, seu sérgio. Tá lá, uns 5 quilômetros. Rapaz, é porque 5 horas, 7 quilômetros, seu sérgio. Acho que eu corro atrás do delegado pra pegar ele, irmão. Que foi? Não peguei porque ele entrou no matagal ali. Mas se eu pudesse pegar do ele, seu sérgio, ó. Desse jeito aqui, tá ligado? Nem fazia assim mesmo? Desse jeito, seu sérgio. Eu tô precisando de ir embora aqui. Vocês vão ter que me dar uma carona aí. Não! Tá doido não, doutor. Aqui, ó. Eu vou abarrochado, doutor. Aí eu corri demais, não posso ir embora a pé, não. Tô cansado, seu sérgio. Não! Doutor, aqui é uma moto. Nem um carro, não. Mas onde cabe três, cabe quatro, seu sérgio, ó. Dá um espacinho aí, seu sérgio, ó. Não tem não, doutor, aqui, doutor. Vamos levar ele, seu sérgio. Ah, eu tô cansado, seu sérgio, ó. Me ajuda aí, meu irmão. Tem que colaborar. Seu sérgio, vamos embora, seu sérgio. Não dá certo não, vamos embora. Não, vamos. Eu vou entrar aí, ó. Vamos colaborar. Dê um espacinho aí pra ver se não dá certo. Doutor, você vai a pé, doutor. Fazendo caminhada. É muito longe aqui, é muito longe. Vamos dar um jeito aí, meu irmão. Espera aí, seu sérgio. Se seu sérgio levar você, o que é que vai acontecer? Nada, então vamos embora. Vai acontecer o desmantelho maior do mundo, Joaquim. Se o delegado sair dali... É mesmo, né, seu sérgio? Aí é pé, ó. Mas porra, sim, vamos levar. Vamos levar, né? Pra poder evitar uma briga grande, nós vamos levar você. Desmantelho nessa raiva, né, seu sérgio? Briga não, seu sérgio. Um espancamento. O que eu ia fazer com ele lá? Desse jeito. Mas foi, vamos logo. Seu sérgio, vamos levar, né? Vamos logo. Antes que ele chegue. Bota a perna. Segura aí, seu sérgio. Bola, doutor. Pra cima. Aí, doutor. É muito peso pra essa motinha, viu? É nada, seu sérgio. É demais, seu sérgio. Mas vamos levar, meu irmão. Arrasta aí, meu irmão. Arrasta aí. Arrasta aí, meu irmão. Arrasta aí. Arrasta aí, meu irmão. Arrasta aí, meu irmão. Arrasta aí. Aqui é carro, rato velho. Ah, seu monete. Eu sei que o meu carro é bom. É bom. Arrasta aí. O que é? Arrasta o freio, seu dono. O quê, o quê? Arrasta o freio? Arrasta o freio, seu dono. Carando com cuidado, velho. Eu vou pular. Arrasta aí, velho. 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 Olha aí, rato. Vai, olha aí. Porque você pulou, velho. Olha. Foi. Você que é o dono pulou ali, eu. E o dono está muito bom. Pulou do barco! Tem até burro, velho! Você foi assim? Eu sei, rato velho! Vira o carro daí, velho! Rato velho! Viu? Foi aí que foi que fez, viu? Foi você! Seu Antônio, vamos agradecer a Deus! Que o que aconteceu e nós temos ficado vivos, seu Antônio, é o milagre maior do mundo! Eu pulei e nem caí! E você caiu quando pulou? Eu quase caí a pular em cima das pedras! Pois pronto, homem! Mas não era para você ter pulado não, velho! Que você é o motorista! Carro se ajeita! Rui se nós tivéssemos morrido, seu Antônio! Mas se você não tivesse pulado, ele não tinha entrado nas matas! Seu Antônio, tenha paciência! Esquenta a cabeça, seu Antônio! Bom, velho! Sem futuro! Vamos imaginar no que é bom! Só dá prejuízo! Só dá prejuízo! A carreira está muito grande! Alpaca! 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 Alpaca!